Quando eu descobri o câncer, foi tipo assim, pum, uma parada total de tudo, né? Final de março, abril, eu senti as bolinhas, né? Aí eu comecei a sentir as coisas do câncer, né? Os sintomas. Eu senti, eu passando creme no pescoço, senti umas bolinhas aqui perto da clavícula. Aí eu senti, jogando na internet, estava falando que há alguma infecção, inflamação no seu corpo. Tá bom, as ínguas, né? Que eles chamam. E aí eu falei, tá, o meu ombro estava inflamado, porque eu me mudei de apartamento. E eu peguei umas mochilas muito pesadas, enfim. E o ombro ficou muito, muito inflamado. E não sarava, não sarava, não sarava. E nesse novo apartamento, era um apartamento pequeno, um quarto pequeno, e era uma belige e uma cama. E a minha cama ficava do lado da janela. Aí você fala, ah, é fresquinho, né? E aí eu achei estranho, porque à noite eu suava muito. E eu corria no Brasil, fazia academia. E nunca suei daquele jeito, eu acordava encharcada de ter que tirar a roupa. E eu tirava a roupa, me secava, porque eu estava muito molhada. Aí eu achei que era por conta, ah, eu acho que esse apartamento é muito quente. Tanto que a gente nem ligava o heater. Sim. Porque a gente, era quente. Eu falei, nossa, mas é que é muito quente de madrugada. E aí as meninas falavam, ah, eu também suei à noite. Então, assim, na minha cabeça... Estava tudo certo. É. O suor delas, tipo, ah, eu estou suando, era igual o meu, mas não era. O meu era de molhar a cama nesse nível. Caramba. E, tipo, eu não tinha parado pra pensar nisso. E você estava falando, você fez mudança, e seu estilo de vida também estava tão cheio de coisa. Então, você estava achando que era por causa disso, que estava normal. Sim, sim. Aí o ombro, né, aí veio o apartamento novo, aí, enfim, as bolinhas, e continuei. Continuei trabalhando, e daí eu mostrei pro Nando, pro meu namorado, falei assim, olha aqui... A gente, na época, a gente não namorava. Sim. E aí ele... Eu mostrei como se fosse uma coisa muito exótica, né? Nossa, olha só o que tem em mim, não sei o quê. E eu achava que em duas semanas aquilo ia passar, né? Porque na internet eu estava falando isso. Em duas semanas tem que sair. E aí ele falou, não, você vai ver isso, você vai ver. Aí eu falei... Aí quando ele falou isso, ele meio que me assustou, né? Aí eu falei, tá. Ele me deu um telefone de um português, um GP português, e aí eu mandei mensagem pra ele. Ele não estava na Irlanda. Um médico, né? Português, eu estou traduzindo, assim, o médico português. O médico português. E aí ele falou, ó, eu estou viajando e tal, mas a gente pode fazer videoconferência. Eu falei, ah, não quero por vídeo, né? E aí ele falou, mas qual é o seu problema? Aí eu falei, ah, apareciam umas bolinhas no meu pescoço. Esse médico começou a me ligar. Ele começou a me ligar. E aí eu estava trabalhando, eu falei, eu não vou atender. E ele também vai me cobrar. Se eu atender, ele vai me cobrar, sei lá. E aí ele falou, aí ele... Eu falei, por que ele está me ligando, né? Talvez seja até porque ele pensou. Não sei, gente, não sei. Também não entrei em contato com ele, não falei com ele. E aí eu falei, quer saber? Eu vou viajar. Eu ia pra Malta com as minhas amigas. Festa. Três dias de festa. Festa de dia, festa de noite. E aí eu falei, vou pra Malta. E quando eu voltar de Malta, eu resolvo. E aí quando foi... Dois dias... Aí quando... No último dia de Malta, era um domingo à noite, ia ter outra festa em Malta. As minhas amigas falaram assim... As minhas amigas começaram a se arrumar e eu falei, gente, eu não estou bem. Eu acho que é porque eu entrei no mar gelado, meu corpo estava muito quente. Tudo você procurava uma desculpa. É, a gente faz isso, né? Eu falei, eu estou sentindo um pouco de dor de garganta, mas não é na garganta. Mas é, o pescoço está doendo, como se fosse inflamar. Eu estou um pouco cansada. Eu vou tomar uma coristina. Dormir. Vou suar bastante, que toda vez que eu tomava coristina, eu dormia e eu suava pra caramba. Mas isso é na minha vida normal. E aconteceu de novo aquele suor intensivo. Eu acordei quatro horas da manhã, molhada, encharcada. Minhas amigas chegaram do rolê. E eu falei, gente, eu estou bem. Melhorei. A gente voltou na segunda-feira pra Irlanda. E aí, dois dias depois, eu acordei com o meu pescoço inchado. Caramba. Muito inchado. Só que as bolinhas eram desse lado. E o meu pescoço inchou desse lado. E eu não senti. Na época foi tipo assim, ai, um torcicólogo, assim, dormir com um travesseiro muito alto e tal. Aí eu fui pra escola. E aí na escola, na sala, a gente estava tendo uma atividade de... Acho que é speaking. Não sei se era speaking. Não sei. Só sei que eu estava conversando com o pessoal. E aí a menina falou, nossa, Nath, o seu pescoço está inchado. Aí eu, inchado? Porque eu estava sentindo ele latejar. Mas eu olhei pro espelho de manhã e não vi ele inchado. Eu senti ele inchado, duro. Mas eu olhava no espelho e não via que ele estava inchado. Só que ele começou a doer o meu ouvido, a minha orelha aqui, assim, essa parte toda. Então ele aumentou. Ele aumentou depois quando eu estava na sala. E aí eu falei, o quê? Aí eu fui pro espelho, olhei, estava inchado. Fui pro trabalho já pensando horrores, coisas horríveis. Já fui preocupado. Não, depois a gente não para, né? Sim. E aí... Fui pro... Isso era uma quarta, quinta-feira. Mandei uma mensagem. Não, liguei pra uma GP que eu já tinha ido. A secretária é brasileira. E aí eu liguei e falei assim, olha, tem alguma vaga? Ah, Nath, só tem na segunda-feira. Falei, tá bom, pode me marcar na segunda-feira depois da minha aula. Né? Sempre dando prioridade pra minha aula. Naquele final de semana eu tomei anti-inflamatório. E aí eu tomava e eu ficava bem. Então eu conseguia dormir bem, sei o quê. Chegou na segunda eu já estava quase bem. Quase totalmente. E aí eu cheguei na médica, na GP. Ela viu meu pescoço, tocou e fazia assim, ó. Nossa. Tipo, vixe. Ela ficava... Oh my God. Oh my God. How many? Quantos, né? Eu falei, acho que uns três. Ela, não. Só eu senti uns sete. Ai, Maria. Aí eu falei, você sentiu sete? Aí ela fez o toque na minha axila, no meu peito e nas outras axilas. E aqui ela achou outro. Ela, aqui tem outro. Eu falei, tá. O que que é? Ela falou, a gente precisa fazer um exame de sangue. Eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte eu fui lá e fiz o exame de sangue. Isso foi na terça. E não podia fazer no mesmo dia isso? Ah, porque a coleta dela era só de terça e quinta. A coleta de sangue dela. Aí eu fui, fiz a coleta. Tranquilo. Aí eu... Não, eu comecei a pensar várias coisas, mas eu não pensava que era câncer. É. E todo mundo fala que câncer, né? Se você toca, se dói, não é câncer. E é mentira. Isso já foi. E doeu mesmo. Doía, doía. Então, assim, aqui também é o que eles chamam de linfonódulo rei, né? Também estava dolorido. Então, assim, não é porque não dói, não é porque dói, não é câncer. As pessoas têm que saber disso. E, enfim. Aí a médica falou assim pra mim, você precisa fazer também um ultrassom do pescoço, né? Dessa parte aqui. Só que a gente vai te encaminhar pra um particular. E eu falei, ah, tá bom, né? Fazer o quê? Você tinha seguro, né? Tinha seguro. Mas eu falei, ah, tô preocupada, né? Vamos lá. Aí, na mesma semana, fui fazer o ultrassom do pescoço. Quando eu cheguei lá, foi muito engraçado. A mulher que fazia o ultrassom, ela ficava... Ela ficou muito tempo no meu pescoço. E, assim, eu achei estranho, porque eu já fiz ultrassom de tireoide e tudo. E nunca ficou tanto tempo assim. Ela ficou uns 20 minutos no meu pescoço. E começou a fazer várias perguntas. Várias perguntas. Se eu tinha família aqui na Irlanda... Quanto tempo eu estava na Irlanda? Nossa, várias perguntas. Eu fico pensando, ah, eu acho que ela é educada, né? Curiosa, mas ela ficou muito tempo no meu pescoço. E ela perguntou quanto tempo eu estava com aquilo. Eu falei, ah, um mês, dois meses. Ela, dois meses? Ah, tá bom. Aí, quando eu estava saindo, ela falou assim, só uma coisinha mais, uma perguntinha. Ela perguntou assim, a sua médica passou mais algum exame para você fazer? Aí eu falei, não, só esse exame de sangue. Ela falou, ah, então tá bom. Ah, tchau. E fez isso. E aí, isso foi na quinta. Não, acho que na quinta. Na quarta, na quinta. Na sexta, a minha médica, a minha GP me liga. Eu estava trabalhando de novo, né? Porque a gente sempre está trabalhando aqui. A minha médica me liga e fala, deu uma alta infecção, uma high infection. Aí eu, como? Ela, ah, a gente não sabe. Você vai ter que fazer de novo o exame. Eu acho que deu um problema. Ah, não sei o que, deu um problema o seu exame. Mas até aí, você não tinha ideia que era câncer, nada. Aí, quando ela falou que é alta infecção, eu já tinha molhado muita coisa na internet, né? E aí, eu vi e eu falei, eu estou com leucemia. Falei, falei para as minhas amigas. Eu até chorei um pouco no dia. Falei, ai, estou com leucemia, estou com leucemia. E as minhas, para, não há nada a ver, nada a ver. E aí, eu falei, gente, é uma coisa muito séria. E aí, todo mundo começou a falar para eu parar de pensar nisso, mas eu só parei de falar, mas o pensamento ainda continuava. Sua família, alguém, sabia de algo que estava acontecendo? Minha mãe sabia que eu estava com esse negócio no pescoço, que estava inflamado, que eu tinha ido ao médico, feito exame, mas eu não contei para ela. Tipo assim, das minhas suspeitas e nada, ela não sabia. Nem ela, nem ninguém, assim, meu pai, meus irmãos, eles não sabiam. Daí, depois disso, ela falou assim, vem fazer o exame de novo, para a gente comprovar. Fui fazer semana seguinte, terça-feira, fazer outra coleta. Autoinfecção de novo. Na terceira vez que ela falou, ai, vem semana que vem de novo. Já era a terceira vez. Falei, cara, nisso ela já tinha me encaminhado para fazer ultrassom da mama no Mater. Sim. No Mater Hospital. E aí, ela falou, enquanto o seu exame de ultrassom não vem, você vai ficar fazendo exame de sangue comigo. Falei, caramba, vou ficar pagando 30 euros toda vez. Aí, eu cheguei cedo, depois da aula, fui lá, cheguei cedo, falei, quer saber? Falei para a secretária dela, né? Tem como você me passar? Fiquei curiosa, né? Imprimir os meus resultados de exame, porque, para quem não sabe, os exames você faz, mas o médico que solicitou seus exames é quem fica com os exames. Você não pega o resultado. Você só pega se você pedir para o seu médico. Aí, ela foi muito despretensiosa. Ela não sabia, né? Ela foi e imprimiu tudo e me deu. E aí, eu fiquei sentada lá esperando para fazer a coleta de sangue. E aí, eu abri os exames de sangue. O exame de sangue não tem nada a ver com o do Brasil. Além de ser outros nomes, né? Que aí, eu tive que jogar todos na internet. Não tem as referências bonitinhas, sabe? Sim. Eu fui tentando entender ali aquele exame. Quando eu cheguei no laudo do ultrassom do pescoço, aí eu olhei, estava lá. É necessário biópsia. Caso severo. Caramba. É linfoma. Suspeita de linfoma. Eu nem sabia o que era linfoma. Falei, linfoma? Joguei na internet. Bateu. O suor noturno. Os gânglios, né? Inflamados. Os linfonódulos inflamados. E o cansaço. Eu estava muito cansada. Mas eu achava que era... Era o estilo de vida, né? A minha loucura de trabalho. Mas eu estava muito... Eu estava muito cansada. Ficava muito cansada. No nível de... Precisa sentar antes de trabalhar. Sentar e pegar um café. Senão eu desmaiava. Tipo, eu ia para um cleaner. Eu precisava comprar um... Um energético. Naquela semana eu tinha comprado dois energéticos. E eu nem bebo energético. No nível que eu estava descansada. 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 E eu ia para cima e para baixo de bike. Então eu cansava mais ainda. E aí... Caramba, mas... Que... Assim... Que sorte que você deu nessa época aí. De não ter... Sofrido um acidente de bicicleta por causa disso. Ou ter tido... Sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas então... Aí você viu lá o resultado. Pesquisou aqui já. Já deu um Google. Já deu um Google. O Google... Tudo é câncer no Google, né? É tudo. Mas beleza. No seu caso... Aí... O que você fez depois disso? Hum... Depois disso... Falou com a médica lá na hora? Não. Ela estava atendendo outras 50 mil pessoas na minha frente, né? E eu lá. Sim. Eu... Sério. O meu mundo caiu. Eu mandei mensagem para o Nando. Mandei mensagem para o meu chefe. E mandei mensagem para o dono da empresa. Mentira. Eu mandei mensagem para o meu chefe. E o meu chefe mandou mensagem para o dono da empresa. Porque ele conhecia alguém dentro do Mater. E eu falei... Eu preciso fazer essa biópsia. Eu preciso saber o que eu tenho. Enfim. Chorando, chorando, chorando. Desesperada. Eu ia trabalhar daqui... Tipo... Em uma hora eu tinha que estar num job. E aí eu falei... Caramba. Eu não vou conseguir. Porque eu não paro de chorar. Eu não consigo parar de chorar. E eu entrei em desespero. Chorei, 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 chorei. Chorei. Todo mundo tentando me acalmar. Sim. Mandando mensagem, né? E ligando. Enfim. Aí eu falei... Aí eu entrei na... Falei com a médica, né? E detalhe. Isso era uma quinta. Na semana seguinte, na quarta, eu ia para os Estados Unidos. Eu ia para lá. Para a FIA. Ficar um mês. Então eu falei... Meu Deus, eu preciso saber o que eu tenho. Aí eu cheguei nela e falei assim... Você... Por que você não me falou? Você tinha que ter me falado. Eu sou suspeita. Eu não ia fazer isso com você. Eu falei assim... Eu precisava saber de direito meu. Assim, com o meu inglês, assim. Mas ela entendeu o que eu quis dizer para ela. E eu falei assim... Você não podia ter feito isso, né? Aí eu chorando. Aí ela falou assim... Você está... Eu falei assim... Eu quero fazer... Eu falei para ela assim... Me dá uma carta. Me dá uma carta. Me dá um encaminhamento. Me dá um laudo. Eu quero... Eu vou fazer essa biópsia hoje. Ela... Não é assim que funciona, Nathalie. Não é assim. Eu falei... É assim, sim. Eu tenho dinheiro. Eu falei... É mentira. Um real na conta. Mas eu ia achar dinheiro para fazer essa biópsia. Aí eu falei para ela... Não é mais sobre a minha viagem. Agora é sobre a minha vida. É sobre a minha saúde. Eu preciso saber. E ela começou a ligar para várias pessoas que ela conhecia. Várias pessoas que ela conhecia. E a sala de espera dela é cheia, né? Ela... Ai, Nath... Eu estou tentando... Eu estou tentando falar com alguém do Mater... Para te colocar... Não sei o que... Não, 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 não. Rapidinho... Conversando com outras pessoas, né? Porque agora vocês têm um grupo, né? Sim. Isso é normal do médico não avisar de primeira para a pessoa? Ai, olha... Aqui na Irlanda? Tem tantos casos. Tem tantas formas diferentes de... Vou ser bem sincera para você. Ela foi a que melhor... Sim, de todos os casos problemáticos. Ela foi a que mais me deu suporte, assim... Pelo que eu vi do pessoal, né? Dos outros GPs, enfim... Do pessoal falando, né? Então... É comum eles não te assustarem. Mas quando ela tocou e ela ficou... Jesus! Jesus! Ela me deixou preocupada! É, eu pensei a mesma coisa. Ela me deixou muito preocupada. Enfim. Aí ela... Enfim, fui para casa, morava perto... Peguei, fui para a cama... Fechei a porta do quarto... E chorei, chorei, chorei até dormir. Falei para o meu chefe... Não vou trabalhar hoje. É isso. Vou cuidar da minha saúde. Daí... Ele... O meu chefe me mandou mensagem... Falando assim... Olha... O boss... O dono da empresa... Falou assim... Que é para você... Não ir esse final de semana para o mater... É para você ir na segunda-feira de manhã... Oito horas da manhã... Porque é a troca de shift. Oito horas da manhã... Você chega lá... E você fala que você está com muita dor. Mas sim... Você vai ter que falar que você teve febre. Você vai falar tudo isso. Você tem que chegar lá muito mal. Eu falei... Tá bom. Cheguei no mater... Na segunda-feira eu ia unando... E a gente... Achou que eu ia ficar lá horas, né? Mas estava vazio lá no dia... Na hora, né? Eu cheguei com a minha cartinha da GP... Que ela tinha feito para mim... Dizendo que eu precisava de uma biópsia... Aí ela pegou... A recepcionista pegou... Já foi para a triagem... Sentei... Acho que em 20 minutos eu fui atendida. Em 20 minutos. E ela falou assim... E aí chegou uma... Tipo segurança... Não sei o que é... Aquela pessoa... É dentro do mater... Ela chegou e falou assim... Por favor, Nathalie... Você vai ter que me acompanhar... Porque você vai ser internada agora... A gente vai fazer uns exames em você... E tal, 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 tal... Eu nem entendi. Você não foi nem preparada para isso. Você achou que... Não, eu achei que eu ia... Sei lá... Chegar lá, fazer a biópsia e ir embora. E aí... Quando... Aí eu fiz vários... Eles me viraram do avesso. Eles fizeram tanto exame... Mas tanto exame... Exame de sangue... Exame... É... Gente... Sei lá... Era ressonância... Tomografia... Ultrassom... Raio-x... Eu fiz tanta coisa... Eu fiz exame de pele... Exame... Gente... Eu fiz vários... Vários exames... Foi assim... Um atendimento incrível... E aí... Isso já era a noite... Eu falei... Bom... Aí a hematologista... É... De plantão... Falou assim para mim... Bom... É... Eu vou tentar te encaixar numa biópsia para amanhã... Mas você vai ter que dormir aqui... Tudo bem? Falei... Tudo bem... Ela me transferiu de quarto... E fiquei esperando... Fiz a biópsia... No dia seguinte... E me acordaram também... Fizeram vários outros exames no dia seguinte... E aí... De novo... Sangue e tudo... Tirei sangue de novo... Para... Acho que... Para confirmar alguma coisa... E fiz essa biópsia... Só que a biópsia que eu fiz... Foi uma biópsia... De pulsão... Que eles chamam... Que é uma agulhinha... E eles tiram... Um... Um... Um exemplo... De... Sim... Enfim... Daquele... Daquele nódulo... E... Para um... Para desdiagnosticar um linfoma... Isso... Não é um... Não é um indicado... Não é um indicado... E... Enfim... Fiquei lá... Tive que cancelar a viagem... Tive que cancelar tudo... Né? E aí... Eu... Eles falaram... Não... Você não vai... Você não vai embora... Nem tão cedo... Nathalie... A gente vai esperar a sua... Os resultados... Os seus resultados... Só sai na sexta... Eu falei... Putz... Enfim... Aí... Quando eles me... Falaram isso... Eu fiquei... Eu fiquei literalmente... Sem... Nenhuma medicação... Só dormindo... E comendo... No hospital... Porque eu dormia... Levantava... E vai... Mas todo dia... Tinha alguma coisa para fazer... Ou não? Não... Teve dias que não precisou fazer mais nada... Todo dia eu tirava sangue... Isso era fato... E... Eles me davam remédio de... Para anticoagular o sangue... Anticoagulante... Só isso... Eu não fazia mais nada... No hospital... E aí... Quando foi mesmo que... Confirmou... Depois da biópsia... E aí você começou o tratamento... É... Bom... No decorrer da minha internação... Vêm vários médicos... Vêm vários plantonistas... E com um monte de estudante... Eles vão lá e ficam te analisando... Igual um ratinho... E aí teve uma vez... E aí teve algumas vezes que eles começaram a soltar algumas coisas... Eles têm muito cuidado... Então eles começaram a soltar algumas coisas... Ah... A gente está... Eliminando... É... Qual o nome? Tuberculose... Tuberculose... A gente está eliminando tuberculose... E aí... Enfim... Começaram a falar várias coisas... Que eles estavam pensando... E uma delas foi linfoma... E eles em nenhum momento... Falaram para mim de... É... Leucemia... Bom... Fiquei feliz, né? E aí... Quando foi... Um dia... Um médico... Que ele tinha... Ele... Eu nunca tinha visto ele... Mas ele foi... Depois que começou a acompanhar... Me acompanhar mais... Ele vinha sozinho... Aí um dia ele foi sozinho... E ele falou assim para mim... É... Oi, Nathalie... Meu nome é tal... E... Ele era espanhol... E aí ele falou assim... Olha... Não sei se você sabe... Não sei se a equipe falou... O que a gente está achando que é... Aí eu... Aí eu... Eu não sabia... Aí eu falei... Sei... Sei... Sim... Sei... Aí ele falou assim... Então a gente está suspeitando que é um linfoma... É... Então tem 90% de chance de ser linfoma... Aí eu falei... Ah, sim... Sim... Não... Eu assim... Porque... Eu tinha que aparentar que eu estava... Que eu estava sabendo o que estava acontecendo... Eu não sabia... Eles não contaram para mim... Aí ele falou... Então a gente está suspeitando que é um linfoma... É... É 90% de chance de ser... Mas a gente precisa fazer uma confirmação... E essa confirmação não pode ser feita por pulsão... Tem que ser feita por uma cirurgia... E a cirurgia é... Anestesia geral... E... E tem que tirar um dos nódulos que está inchado no seu pescoço... Falei... Tá bom... Que doideira... Eu não sabia... Tem que tirar o nódulo... O linfoma, né... O que é o linfoma? Ele é... Nosso corpo tem um sistema linfático... Sim... Que são vários... Um jeito fácil de explicar... São vários trilhos de trem... E em cada parte do nosso corpo tem as estações... Sim... Então quando você corta o dedo... E uma bactéria... Alguma coisa entra... Eles... Quem é responsável pelo seu sistema imunológico... É o seu... É essa estação, né... Dos seus linfonódulos... Enfim... Que cuidam da sua imunidade... É eles que... Às vezes incham, né... Porque eles estão combatendo, né... Eles estão trabalhando ali... Para... Combater aquela... Sei lá... Aquela... Aquela impureza... É... Aquela coisa que... Enfim... Quando você corta o dedo do pé... O próximo... A próxima estação é na sua virilha... Trás do seu joelho... Então... Enfim... E aí o que estava... Que estava inflamado em mim era... Aqui, né... Minha clavícula... Meu pescoço... Enfim... E aí eles tiraram um linfonódulo... Eles... Selecionaram um lá... O melhorzinho... Que estava mais... É... Com o nome... E ele estava mais... Mais aparente... Ele estava mais aparente... Ele estava mais... É... Na superfície, né... Porque tinha outros mais fundos... Enfim... Aí... Eles tiraram... Eu fiz a cirurgia... Eles tiraram... E eu fui para casa no mesmo dia... Eu fiquei 10 dias internada... Tudo isso sem... Medical Card... Sim... Eu não sabia... E eu fui preocupadíssima... Você estava com medo da conta do... Menino... Eu estava preocupadíssima com a conta... Enfim... No total... Deu... Doze mil... Doze mil... Doze mil... Eles não... Eles não descreveram... Todos os... Os... Os exames... E eu... E eu acho... Que eles só cobraram a minha... Minha diária... Minha diária era mil euros... Mas... Mil euros... Mil e pouquinho... Mas você tinha o seguro... Mas eu tinha o seguro da escola... Sim... O governamental... O governamental... Mas esse cobre... Isso aí... Tá... Mas... Naquele momento... Não tem isso... Não tem isso... Tipo assim... Você ainda não mandou... Para o seu... Para o seu seguro... Você teve que pagar esses doze mil... Não... Aí eu não precisei pagar... Aí eu falei... Aí eu fiquei preocupada... Falei... Como é que eu pago? Falei... Como é que eu pago? Né... Eu não sabia de nada... Enfim... Aí veio um rapaz... Né... Porque eu estava internada... Veio... Eu falei com uma enfermeira... Minha preocupação... E veio um rapaz da... Da administração... E falou... Nath... Vou te explicar... Como é que é... É... Tal, tal... Ele me explicou... E ele falou... Tem como você me mandar o seu DNIB... E o seu... Seguro... Governamental... Eu falei... Sim... Mandei para ele por e-mail... Não sei porquê... Não sei se é para garantir... Que eu tenha um meio de pagar aquilo... Aquela conta... Não sei... Mas ele pediu esses documentos... Então... Não é só... Chegar lá e falar... Ai... Quebrei meu pé e... Tô ilegal... É... Mais um mate... É que a galera... Que eles cobram mesmo... Ai... Eles cobram... Mas... Rapidinho... Só para entender aqui... Então você... Fez o... Esse exame... Essa cirurgia... Né... Para... Para descobrir... E aí foi para casa... E aí recebeu o resultado quando? Eu recebi o resultado... Acho que... Duas semanas... Duas... Uma semana... Uma semana... Depois... Mas os seus sintomas estavam iguais... Tipo... No corpo... O cansaço... Essas coisas... É... Assim... Não estava fazendo mais nada... Né... O cansaço... Eu já não tinha mais... Eu estava me sentindo bem... Então quando eu recebi o diagnóstico... Né... Eles falaram assim... Olha... Dia 21 você vai ter que vir aqui... Aí fui dia 21... Aí o próprio Antônio... Que é o médico que... Que o espanhol... Que tinha falado para mim... Dá 90% de chance de ser linfoma... É... Ele... Me colocou numa salinha... Junto com o Nando... Né... O Nando foi comigo... E aí ele falou... Colocou uma aguinha... Garrafinha de água do lado... Eu falei... É... Porque a gente estava na fé dos 10%... Sim... Estava esperando que não fosse... É... E aí ele falou... Linfoma... E aí ele falou... Linfoma... Mas eu não entendi... Se era linfoma de Hodgkin... Ou era linfoma não Hodgkin... Que são... Dois grandes tipos de linfoma... E fora... Esses... Esses dois grandes tipos... Têm os subtipos... E o linfoma não Hodgkin... Ele é um... Ele é diferente... A ação dele... Enfim... E aí ele falou... Não, Nath... Linfoma de Hodgkin... Aí eu falei... É de... Qual linfoma? Aí ele... De Hodgkin... Eu falei... Ah, tá... Porque ele já tinha pesquisado tudo... Já tinha pesquisado... Já tinha pesquisado... Aí ele falou assim... Olha... Segunda-feira... Aí ele falou para mim... Ele... Ele falou pouca coisa comigo... Porque eu acho que ele sabe... Que nesse momento... Você não escuta nada... E é o que todo mundo no grupo... Inclusive no grupo do câncer diz... Você recebe a notícia... Você não ouve mais nada... E aí ele falou pouca coisa comigo... Mas como eu já estava... É... Meio que já sabia... Eu já tinha sofrido no dia da GP... Eu já tinha... Sofrido quando ele falou os 90%... Então quando... Ele falou para mim... Eu já estava meio que... Aceitei... Sabe... Caiu duas lágrimas nos meus olhos... E é isso... Vamos seguir... Para ver mais histórias como essa... Se inscreve aqui no Boulder...